Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Nós estamos no capítulo 11 dos Três Reinos, na pergunta 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem, por exemplo. Por exemplo, os animais, eles ficam em algum período de tempo, passam por algum período de tempo desencarnados, e aí os Espíritos respondem. Fica numa espécie de erraticidade, então ele passa algum tempo desencarnado, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um Espírito errante. Então, o Espírito dos animais, ele não fica passeando, desencarnado, por aí. O Espírito errante é um ser que pensa, né? Ó, Espírito errante pensa e trabalha e obra por sua livre vontade, com livre arbítrio, não é? De idêntica faculdade não dispõe os animais, não dispõe o Espírito dos animais. Então, o Espírito dos animais, ele não pensa e não trabalha com o livre arbítrio, né? Perdão. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do Espírito. Então, a principal característica do Espírito é a consciência de si mesmo. O Espírito do animal, depois da morte, é classificado pelos Espíritos a quem incumbe essa tarefa, né? E utilizado quase imediatamente, né? Esse Espírito... Existem Espíritos que são encarregados de cuidar dos Espíritos animais que vão encaminhá-los a outra tarefa, né? Como ele era antes. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, ele não tem tempo na erraticidade para ir para um lado ou para o outro, conversar ou manter relações com outras coisas, outras criaturas. Pergunta 601. Os animais estão sujeitos, como homem, a uma lei progressiva, né? A lei de evolução, a lei do progresso? E a resposta é sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes, né? Eles são servidores inteligentes do homem, tá bem? Dos Espíritos que são mais superiores que eles, assim como nós servimos a Espíritos mais superiores que nós. E aí, Kardec diz o seguinte. Nada há nisso de extraordinário. Não tem nada, assim, diferente que a gente conheça. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemos-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, por exemplo, que não fariam sobre a direção do homem, né? Pergunta 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? E aí, os Espíritos respondem. Pela força das coisas, né? Os animais progridem pela força das coisas. Razão por quê? Não estão sujeitos à expiação. Os animais, eles não estão sujeitos a ser responsáveis por aquilo que eles fazem. Eles não têm responsabilidade. O homem tem responsabilidade, tá? Porque o homem tem opção. O animal não tem. Ok? Então, a gente fica por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, dá sua curtida. Se você achar importante essa proposta, essa explicação, compartilhe com pessoas que têm os mesmos interesses que você. Se você tem dúvidas a respeito do conteúdo, coloca suas dúvidas nos comentários abaixo do vídeo, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. A gente tem canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. No YouTube, aperta o sininho pra receber notificações. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.